E fala galera, beleza? Também para mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo comparativo que foi o pedido do Everton Rodrigues, vai estar trazendo um print para vocês aí na tela, beleza? Bom, ele pediu aqui para a gente trazer o Midizy A7 Pro versus o Redmi Note 8, beleza? Então vamos ajustar aqui a imagem e vamos começar o nosso vídeo. E bora começar falando aqui de rede. Bom, a gente tem rede 4G no A7 Pro e rede 4G no Note 8. Processador de 2.0 GHz octa-coil para o A7 Pro e um processador de 2.0 GHz octa-coil para o Note 8. Android 10.0 para o A7 Pro e um Android 9.0 para o Note 8. Armazenamento de 64GB para o A7 Pro e 64GB para o Note 8. Tela de 6.3 para o A7 Pro e uma tela de 6.3 também para o Note 8. Filmagem Full HD a 30fps para o A7 Pro e filmagem 4K a 30fps para o Note 8. Aqui a gente tem 6.5 para o A1 e 6.5 para o A8. Bora aqui a parte 2 do vídeo. Bom, proteção de tela não foi identificada no A7 Pro e aqui no Redmi Note 8 a gente tem o Gorilla Glass 5. Câmera frontal. Temos um sensor de 16MP com abertura de f2.0 para o A7 Pro e um sensor de 13MP com abertura de f2.0 para o Note 8. Falando de câmera traseira, temos 4 sensores para o A7 Pro. 2 de 16MP e mais 2 de 5.0 com abertura principal de f1.8. Já para o Note 8 a gente tem 4 sensores também, um de 48MP, um de 8 e mais 2 sensores adicionais de 2MP. Com abertura principal de f1.8, variável de f2.2 e f2.4 para as demais câmeras. Falando de tela, temos o painel LTPS e IPS de 1080 x 2340 x 409 ppi para o A7 Pro. E o painel IPS Full HD a plaza de 1080 x 2340 x 409 ppi para o Note 8. Bateria de 4.150 mAh para o A7 Pro e bateria de 4.000 mAh para o Note 8. Micro SD de 256GB para o A7 Pro e 256GB também para o Note 8. Ambos são dual chip e nenhum desse em suporte TV digital. 9.5 para o A7 Pro e 9.0 para o Note 8. Bora aqui, parte 3 do vídeo, falar do hardware e do poder de processamento. O chipset aqui do A7 Pro é o MediaTek Helio P23. O chipset aqui do Note 8 é o Qualcomm Snapdragon 665. CPU, temos 4 núcleos do Dana 2.0 GHz Cortex A73 para o A7 Pro e 4 núcleos do Dana 1.65 GHz Cortex A53. Já aqui para o Redmi Note 8 a gente tem a CPU 4 núcleos do Dana 2.0 GHz Cortex A360 mais 4 núcleos do Dana 1.8 GHz Cortex A360. São núcleos que a gente pode dizer que são equivalentes ao seu poder de desempenho. A GPU, temos a malha G71 MP2 contra a GPU Adreno 610. A gente tem alguns relatos do Redmi Note 8 conseguindo rodar o Fortnite e por enquanto no A7 Pro a gente não tem nenhum relato ainda. Para a galera que está pensando em comprar no quesito jogos. Memória RAM, temos 4 GB para o A7 Pro e 4 GB para o Redmi Note 8. Então temos 4 pontos para o A7 Pro e 5.0 para o Note 8. Agora a parte 4 do vídeo para falar dos preços. Em média o A7 Pro está saindo por R$ 1.100 na sua adição mais barata. Já o Redmi Note 8 na sua adição mais barata em média R$ 430. Então temos aqui 2 pontos para o A7 Pro e 1.0 para o Redmi Note 8. Vamos embora aqui a parte 5 do vídeo somar as pontuações e falar para vocês quem for vencedor. Vamos lá. Temos aqui 6,5 mais 9,5 mais 4 mais 2.0. Totalizando 22 pontos para o A7 Pro que foi o vencedor do vídeo. Temos aqui 6,5 mais 9 mais 5 mais 1.0. Totalizando 21.5 aqui para o Redmi Note 8.0. Então é, quem foi o vencedor foi o A7 Pro. Pela questão do preço ali, ele tem um custo-benefício um pouco mais chamativo e atrativo em relação ao Redmi Note 8, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha e fazer o seu pedido também, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Eita. 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 Eita.